Lava-me pra lua, quero ficar entre as estrelas Deixe-me voar em direção a este lugar Dá-me tuas mãos, vem comigo Vem me encontrar nesta viagem Lava-me pra onde o amor exista de verdade Onde a felicidade só procure por nós dois Em outras palavras, quero dizer Que eu vou ficar com você Lava-me pra lua, quero ficar entre as estrelas Deixe-me voar em direção a este lugar Dá-me tuas mãos, vem comigo Vem me encontrar nesta viagem Lava-me pra onde o amor exista de verdade Onde a felicidade só procure por nós dois Em outras palavras, quero dizer Que eu vou ficar com você Que eu vou ficar com você Lava-me pra lua, quero 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 ficar com você A CIDADE NO BRASIL